Como assinar o Premiere pela Direct Go, Direct V de Go, como você queira chamar de maneira fácil, rápida, objetiva e também essa promoção aqui de 7 dias gratuitos da plataforma Direct Go, Direct V, como você queira chamar uma promoção para você testar a plataforma, vou te mostrar tudo, fica comigo do começo até o final do vídeo vou espelhar a tela do celular para você ver o passo a passo e concluir juntamente comigo primeira coisa, like, deixe um comentário e se inscreva no canal, beleza? dá aquela força aí na humildade, isso me ajuda muito, beleza? você vai clicar no primeiro link da descrição, que é o link dessa promoção aqui, beleza? no final do vídeo vou dar outra dica para você assinar também o Premiere além do Direct Go, tem também outra plataforma, então fica comigo até o final vai clicar no Experimente Grátis aqui em cima, beleza? vai ler tudo antes, chegou nessa parte, você vai colocar nome, sobrenome, e-mail, senha, criar conta clicou em criar conta? é muito simples, vai cair nessa página aqui entrar, aqui eu vou fazer o login, beleza? depois que você fez o login, você vai cair nessa parte de cadastro você vai escolher o plano que você quer, beleza? esses planos até o momento não é o Premiere, é o Direct Go, ok? Direct VIX, está escolhendo, bacana você vai clicar aqui em assinar eu vou pegar esse primeiro aqui que está com futebol, beleza? eu gostei mais desse além do Premiere, tem mais uma parte de futebol vou clicar em assinar e aqui que é a parte mais importante que você tem que prestar atenção nesse vídeo você vai arredar para baixo, tem essa aqui, nosso futebol se você quiser, você pode colocar, mas não é essa parte essa aqui, ó, Premiere nessa parte Premiere, você vai escolher o plano de 12 meses com fidelidade ok? é mais barato, R$ 49,90 e tem esse aqui de R$ 59,00, né? que é mensal vou escolher o mensal, ok? cliquei nele, vou lá embaixo, coloco continuar cliquei em continuar, vou conferir os valores plano mensal, Direct VIX, Go 7 dias grátis você vai ganhar 7 dias depois dos 7 dias, R$ 69,00 Premiere, sem período grátis R$ 59,00 então preste atenção nisso então, você não vai usar 7 dias sem gastar nada, um mês, não você já inicia pagando porém, a outra plataforma você tem 7 dias gratuitos depois dos 7 dias, basicamente teoricamente, você tem que somar os dois para você saber quanto você vai pagar vai dar aqui, R$ 59,69 dá mais um cento e pouquinho, ok? terminou de fazer isso, vai colocar endereço clica em endereço completa essa parte de endereço clica em adicionar cartão de crédito coloca o cartão de crédito aqui leia aqui em cima, só aceita cartão Visa, Master e Amex e crédito, não aceita débito não aceita Pix, não aceita boleto eles vão te cobrar R$ 2,00 após o cadastro eles vão fazer o estorno é só para ver se o cartão está funcionando certinho ok? você vai clicar em fechar confirmar, prontinho você vai ter acesso a duas telas simultâneas ao mesmo tempo também ok? então você pode assistir no celular na televisão duas televisões uma televisão, um tablet você escolhe duas telas simultâneas beleza? outra coisa legal que eu vou deixar para quem ficou até o final você achou caro, não gostou ou quer uma outra opção eu vou deixar o link do Prime Video que está dando 30 dias de teste gratuito do Prime então, aqui é 7 dias do Direct e Go você vai ter 30 dias do Prime para você assistir bom demais e vai ter também o Premiere o Premiere você já inicia pagando R$ 59,90 o mesmo preço aqui você vai entrar pela plataforma do Prime Video beleza? beleza mas tem uma dica bônus se você escolher o plano anual na verdade você vai pagar metade do valor R$ 29,90 e pouco então vai dar metade do valor então está mais barato na minha opinião o plano anual no Prime Video é muito melhor vai ser 30 dias de Prime gratuito e R$ 29,00 e mesmo quando você pagar o Prime o Prime é R$ 14,90 se não me engano e o Premiere R$ 29,00 vai dar R$ 150,00 aqui vai dar mais de R$ 100,00 então fica a seu critério você gosta desse DirecTV DirecGo Beleza pega ele você gosta mais já está pensando assim pô, quero mais barato então no Prime é mais barato eu vou deixar o link dos dois na descrição meu, muito obrigado por ficar até o final desse vídeo até a próxima o quê? valeu!